ok pessoal já está carregado a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte vamos ligar o nosso sake aqui para acessar a lista 0 e entra para acessar o space esse aqui é a configuração beleza vamos colocar para liberar quatro bombas quatro bombas quatro são quatro bombas iguais tente bom agora vamos aqui para cima é esses primeiros números é o ângulo no qual a bomba vai atingir o alvo por exemplo o ângulo que ela vai cair em cima do alvo a segunda lista é os números onde a gente coloca o ângulo onde a arma vai se aproximar do alvo estamos para oeste então a nossa pro é 270 ou 250 mais ou menos aqui né por isso eu vou configurar apenas um dos duas armas os pilones 3 e 4 6 e 7 são representados pelas armas aqui ó 4 6 3 e 7 essa sequência de a e de um aqui não há necessidade por isso vamos configurar aqui porque o nosso alvo está chegando vamos lá e quando eu apanhar e quando eu apanhar esse aqui senhores beleza o primeiro ângulo já tá definido aqui numa listinha 1000 é 20 e entre 10 o próximo é 35 entre 10 o próximo é 35 e entre 10 o próximo é 35 vamos subir aqui colocar o ângulo e colocar o ângulo com qual a bomba vai se aproximar do alvo uma das bombas vai se aproximar no ângulo 255 quase na nossa frente praticamente né enter os outros vão deixar 0000 agora isso que é importante os números dos alvos senhores quando eu colocar o número dos alvos aqui ele vai carregar o resto do armamento então alvo um ente opa desculpa aqui alvo um carregado só carregar os próximos agora aqui alvo dois alvo dois desce alvo três entra desce alvo quatro entra aqui é configurado tá vendo esse cochete de dentro onde é liberado a arma essa é a recomendação do fabricante esse aqui é a setinha que quando chegar aqui o cochete do lado de dentro direito ele liberar a arma beleza só ver um negocinho aqui e vamos sair beleza já estamos a 37 milhas náutica do alvo essa arma tem um alcance médio de 30 milhas náutica acredito eu quando chegar a 30 milhas deve ficar próximo da liberação por isso acompanha aí como eu configurei para liberar as quatro bombas de uma vez só vai ser um está limpa papá papá quatro bombas liberado numa vez só aguarda aí porque estamos chegando no pronto de lançamento falcon bms 4.33 a arma é uma space mil essa bomba para o que eu tô vendo é tenho em torno de uns 30 milhas náuticas de de raio nós vamos lançar as duas bombas na nossa frente depois vamos virar para a nossa esquerda e depois vamos aguardar mais ou menos três minutos para as bombas atingir os alvos acompanha aí senhores tudo ok tudo ok aguarda aí aguarda aí só mudar um negócio aqui ficou melhor agora 28 milhas náuticas e aí eu acho que cada altitude eu acreditei que ficar em torno dos 30 milhas e pelo que eu tô vendo aqui vai ficar em torno de 20 e a próxima vez o próximo lançamento vamos aumentar a altitude para 30 mil pés talvez a bomba alcance uma área maior de distância tá quase na distância de um maverick vinte e poucas milhas náuticas opa tá chegando para liberar aqui o cochete ó praticamente vocês poderem liberar vão liberar só para ver se as bombas acertam os alvos no alcance máximo com essa altitude de 18 mil pés lá vai beleza hein vamos virar a nossa esquerda e descer as bombas estão indo para os alvos e nós já estamos voltando para casa se o alvo tiver desprotegido essas bombas é tem alguma eficiência satisfatória mas se não tiver você tem que fazer tripa do coração vamos alinhar aqui só para deixar ele quietinho aqui enquanto isso as bombas estão indo para lá só dá uma olhadinha rápida lá uma duas três quatro vamos aguardar um instantinho que já já chegam lá e nós aqui ó bem distante dos alvos já voltando para casa nesse terreno que é plano deve ser interessante usar ela o problema é que não tem muitas montanhas aqui senão eu poderia testar aquela questão de ela desviar né ela pode você pode colocar um ângulo de aproximação ela dá uma volta numa montanha e cair num buraco específico né porque a gente pode alterar o ângulo de inclinação de queda e o ângulo de aproximação bora da manhã lá opa tá chegando vamos ver quem é a nossa mais próxima aqui não 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 acho que essa aqui vai para o radar tá isso beleza vamos mudar a câmara aqui acho que por essa aqui dá para ver a explosão das outras opa essa aqui tá mais alta né essa aqui tá mais próxima essa não vamos dar essa essa aqui ó tá mais alta ou tá mais longe tá mais distante aqui tiver mais longe peraí essa deve ser do ângulo 255 tem bem provável que vai haver algumas explosões antes dela vamos ficar nessa aqui vamos mudar a câmara opa vamos ver aqui explosões por explosão essa aqui deve ser a última bomba espero eu aqui a nossa esquerda tem a antena do radar ali no meio deve ter o depósito de munição e a torre de controle vamos ver vamos ver a lá uma duas três é deu para ver a explosão essa aqui deve ser a última esse é o paial de munição eu não me lembro não essa aqui é a torre de controle é isso mesmo a torre de controle olha lá você vê ela descer olha lá uhuuu cara do céu parece festa de são joão gostei imagina essa arma no sistema de penetração deve fazer um efeito grande é isso ai a próxima munição será space mil de penetração deve ser um estrago feio fio olha é os gráficos aqui tá bom é isso ai senhores eu gostei vamos fazer um teste de novo com a outra arma e aqui ó estamos voltando para casa acho que o teste foi muito bom né então vamos fazer um próximo teste com a space mil de penetração vamos achar um alvo mais fortificado né e aqueles alvo ali é fichinha né pro mk83 é isso ai pessoal valeu foi aqui pessoal o nosso black thing aqui é excelente vou ver a palavra excelente que todos os alvo acertado a arma é boa senhores valeu ó ó ó ó Obrigado.